Fala, galerinha! Beleza? Como tá as coisas? Aqui, ó. Tô ao vivo, tá? Na operação aqui, ó. Entrei numa estratégia aqui. Certo? Ó. A gente comprei aqui, ó. Sentido, certo? LTA. Tá vendo? Comprei na mínima. Aqui, ó. Tocou. Comprei aqui, ó. Olha onde já tá. Certo? Ó. Entendeu? Então é isso aí, ó. Aproveitei esse apavoramento do pessoal. Isso aqui é login, tá? Aqui no meu método, ó. Tem o Palex 2 e o meu método que eu uso, tá vendo? Ó. GPA também. Tô ganhando gain aqui, ó. Ó. Tá? Vou ficar assim pra ficar melhor de entender, tá, gente? Ó. Olha aqui. Meu alvo é aqui, tá? Tá bom. Dá um... Então tá bom aqui. O meu alvo era maior no GPA, mas eu tô Helbor. Nesse apavoramento peguei mais. Certo? Peguei mais aqui, ó. Ó. Essa compra aqui tá bugada. Eu não sei porquê, ó. Não tá coisando. Mas se deixar aí, deixa aí. Se pegar, pegou também. É... Olha que coisa linda, gente, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Coisa linda. Peguei aqui ainda, ó. No apavoramento do pessoal, ó. Olha onde eu peguei aqui, ó. Uma setinha maela, tá vendo? Peguei um pouco aqui, um pouco aqui, ó. Meu parcel tá mais ou menos no médio 2 e 3, ó. Como tá oscilando lindo. Ó. Peguei um aqui, ó. Isso aqui eu já encerrei de ontem, tá? E peguei... Aí tá o ganho de hoje aqui, ó. Peguei mil só, mas eu deixei mais ordens aqui, ó. Nela, na bid. Certo? Joguei a fibo aqui. Deixei uma ordem aqui. Pegou. Olha. Veio certinho a minha ordem. Entendeu? Muito certinho. Conforme deixei aí, ó. Eu tô vendo a pressão dela. Olha a pressão compradora. Olha aqui. De tudo pra cima, ó. Agressão de negócio. Tá vendo? Certinho, ó. Tá difícil de romper a fibo sem aqui. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui. Também não tem só as boas não, tá, pessoal? Tem essas aqui também que eu tô... Ó. Tá vendo aqui? Por causa do apavoramento, pessoal. Mas tá. Comprei aqui de novo pra fazer preço médio, ó. Na LTA. Mesma estratégia que eu fiz na... Olha aqui. Comprei aqui. Certo, ó. Ó. Tocou uma... Uma, duas, três. Tá, gente? Como foi muito próximo assim, ó. Ombro, cabeça, ombro. Certo? Fundo triplo. Certo? Então, tendência é... É muito difícil, tá, pessoal? Quando bate uma, duas, três... Tá testando muito essa zona, certo? Pode ver que eu joguei aqui, ó. Joguei uma LTA aqui, certo? Acredito nessa empresa aqui. Não tô nem preocupado com esse prejuízo aqui, ó. Certo? Ó lá. Já voltando. Força dela, a compradora. Ó. Tá pra baixo, MacD? Tá, mas as médias estão longas. Cruzou aqui, ó. Deu entrada bem aqui, ó. Eu comprei aqui, tá vendo? Um pouquinho, um pouquinho aqui. Fez preço médio, certo? R$27,57. R$27,55. Já tá R$27,9. Se eu quiser comprar um pouco mais, pode comprar. Mas eu tô tranquilo dela. Muito boa. O alvo dela é R$31, tá? Eu deixei aqui só pra sair dela. Porque amanhã eu queria pegar umas promoções. Telbi. Telbi eu tô louco pra pegar. Ó. Deixei um K aqui, ó. Certo? Deixei um K aqui na... Na zona aqui. Certo? Isso aqui é pra uma das contas dos meus clientes, tá, pessoal? Isso aqui é uma das contas do meu cliente. Tô com um monte de conta aí. Já deixei as outras tudo padrão, tá? Ó. Olha aqui. Coisa linda, ó. Loguinho, ó. Alguém aqui, ó. R$730,00. Ó. Isso aqui é R$1.135,00. Mas isso aqui é o meu xodózinho. Isso aqui eu comprei. Tô com R$6,00 aqui de venda nela. Daqui vai dar uns... Ah, vai dar uns R$4,00, R$5,00. Aqui, ó. Comprei aqui. Tá vendo aqui, ó. Os preços. Comprei um aqui. Comprei aqui. Comprei essa setinha amarela. Comprei aqui de novo. Comprei aqui só na mínima, tá vendo, né? Comprei um aqui pra poder fazer preço. Tá aqui. Não tô nem aí. Se quiser eu deixei até outra ordem. Certo? Vou deixar uma ordem na FIBO 100 aqui, ó. Deixar uma ordem aqui grande. Porque eu acredito nessa empresa aqui, ó. Tá vendo que já reverteu, ó. Tá R$195,00. Já tá. Olha aqui o Kendall. Olha a forcinha dela de cinquinho, ó. Ó. Tá vendo aqui? Olha a Helbert de novo, ó. Tem muita força nela de agressão, tá? Vou ver agora pra minha técnica aqui. Ó. É, o bora. Onde que ela tá aqui, ó. Ela tá na zona de briga. Tá vendo aqui? Ó. A zona que ela mais vai ficar tocando, respeitando isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o suporte forte dela. 1 milhão e 400 mil ordens. A tendência é ir pra cima aqui, ó. Respeitando. Tentando furar aqui pra tentar testar aqui de novo. Tá vendo? Olha quem que é os compradores, ó. Quem que tá mais comprando? XP. É, o BS. Certo? Vendedores. Mesmas coisas. Ó, os dois, ó. Engraçado, ó. Quem tá mais comprando a XP. Quem tá mais vendendo a BS. Os dois mais fortes. Pra ver que eu colori eles aqui. Olha aqui, ó. As ordens, tá? Ó. Muito forte aqui. 1,94. Certo? Tem muita gente comprando aqui. Olha lá. Baixou aqui. Só que já vai... Tende a voltar já. Aqui é uma zona muito baixa. Tá vendo? Olha lá. Vê como é respeito? Tentando furar. Tem vendedor grande jogando pra baixo aqui. Olha lá. Jogando pra baixo, ó. Quem que tá jogando? O BS. Milhões de pedaços, né? Ó. Tentando jogar pra baixo nos dois reais. Certo? Olha aqui onde eu peguei aqui, ó. Peguei nessa zona aqui, ó. Certo? Então, pra isso que serve, tá? Qual o volume at price, tá, gente? Pra entender onde os grandões estão criando suporte e resistência. Então, se eu for nessa área aqui, ó. Tá vendo a numeração? 1 milhão e 300 aqui. Se eu for aqui no gráfico aqui. Certo? Vamos colocar aqui. Na parte... A zona mais forte, ó. Ó. Tentando empurrar. Não conseguiu. Entendeu? Olha aqui. Não conseguiu romper. Tá voltando pra esse pedaço aqui. Na zona de briga. Deve ficar testando daqui e aqui. Ó. Aqui. Aqui e aqui. Vai ficar brigando nessa zona, por enquanto. Só testou essa parte aqui por causa que foi do Moro lá. Enganação, né? Então, vamos lá. Quer ver? Olha como oscila aqui. Tá? Quantos pedacinhos botou dela aqui só, pra brincar? Já ganhei dela hoje, tá, gente? É... Encerrei as posições que eu tinha nela. Tá? Deu 7k de lucro. É... Vou colocar assim que fica mais fácil de entender, tá vendo? Ficou meio diferente. Sem indicadores. Vamos ver aqui. Ó. Quase foi. Tentou buscar aqui, mas não foi. Deixa eu ver como que tá com força aqui. Ó. Olha aqui nesse pedaço, ó. Como teve pressão, ó. E eu não tava... Tava ocupado. Não deu pra sair aqui, cara. Tava ocupado. Deixei... Deu tempo de colocar todas as contas nesse pedaço aqui. Ficou essa por último. Tá vendo aqui? Agora vamos na tela, vamos ver se bateu. Olha. Não vai, cara. Olha a força do MACD aqui embaixo, ó. Olha. Fechando o gap monstrão. Tá tentando fechar o gap. Olha o espaço que tem pra fechar aqui ainda, ó. Olha. O espaço que tem pra fechar entre essa zona aqui, ó. Tá? Pode buscar, tá, gente? Ó. Olha a zona do gap que deixou atrás, ó. Pode tocar aqui. Aqui e voltar. Certo? Fazer um movimento famoso ABCD. Certo? Vem. Aqui, ó. Vem aqui. Certo? Pode vir aqui, ó. Certo? Aí depois voltar de novo. E chama ABCD. Certo, gente? Um movimento muito usado aí. Pode vir aqui. Tá vendo? Aqui eu deixei bem na média. Se você ver, ó. Deixei bem na média dela. Quer ver, ó. Olha aqui, ó. Acho que eu deixei na 9. Tá vendo? Ó. Olha o que eu deixei aqui, ó. Um pouquinho acima da 9. Porque eu quero pegar isso aqui. Entendeu? Quero pegar isso aqui. Porque olha aqui. Nem se mexe, cara. Ela cai, mas nem se mexe. Entendeu? Então eu tô gravando isso aqui só pra vocês verem, tá, pessoal? Uma coisa rápida aí. É... Aqui eu tive que sair porque eu vi que tava... Depois eu encerrei. Ó. Deu 50. Então tá bom. Dá pra comer uma pizza. Login. Olha o login, cara. Peguei no movimento. Mas eu deixei só 1K. Deixei só 1K despercebido. Entendeu? Aí foi aqui. Deixei 1K despercebido. Opa. Opa. Ainda tá negativo. Mas, ó. Não furou. Certo? Não furou aqui, ó. A LPA. Tá vendo? Jota, ó. Um miquinho. Um miquinho da dinheiro. Toda hora. Tava 1.500. Hoje eu deixei a ordem aqui. Não vi. O que vendido? Tá? Aí vamos ver aqui. IRBR, ó. Deixei a ordem pela análise que eu joguei. Eu tava respeitando. Ó. Chegou a tocar aqui, ó. Na Fibo. Quem quiser comprar, ó. Olha a boa de comprar aqui, ó. Chegou quase a tocar. Na Fibo 38. Na 50 respeitou, tá vendo? Tocou. Quase tocou. Mas tá respeitando aqui a parte da... 61,8 que é a mais usada, tá? Olha aqui. Ó. Respeita aqui, ó. Tá, gente? Eu só uso... Na verdade, eu uso 60 minutos. Não sei por que tá no diário aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Fala como respeitou, ó. Olha aqui. Se você ver no 60, também não tocou no... Não tocou... Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver isso aqui. É o meu. Essa aqui é a alegria, né? Olha onde eu peguei aqui. É isso aí, pessoal. Falou pra vocês. E... Tchau. Tchau.